O que é que é? Aperta G na moto Aperta G na moto Que isso mano, eu não fiz nada Destranca a moto meu camarada Mas como é que eu vou destrancar se você trancou minha mão mano? Eu to gemado tio Porra mano A parada vai ser o seguinte Dessemelhei mano Dá o papo, qual que é a parada? Você tem quantos na sua mão ai? Na minha mão mano A minha mão tem amarrada mano Ô mano, você ta de brincadeira com ela Ué mano, minha mão ta amarrada tio Estranca a moto ai tio Estranca a moto ai tio Tira a algema da minha mão aqui tio Tira a algema Vai pra baixo Tira a algema, ta amarrada Uéü, eu estou algema Aqui atrás não, não? Aee, acalma ai Rapaz, eu arrepei direito desgraça Fala tomar no cu Aee mano, agora sim Ah, aqui amigo, e aí parceiro, rapaziada, rapaziada, você de novo? Dá minha moto aí tio, por que que você tava levando minha moto mano? Cala a boca, cala a boca, qual é mano, qual é guerreiro, qual é guerreiro, qual é guerreiro? Ó mano, esse cara aqui é nosso refém, pode crer. Que refém mano, que que eu fiz mano? Cala a boca mano, por que isso é comunicação mano, cala a boca, se eu posso falar mais nada não, até eu voltar. Puta que pariu. É, nós sequestramos ele mano, ele vai descer e vai ficar aqui mano. Eu vou atacar a moto dele que eu vou ali fazer um corre, daqui a pouco eu vou voltar. Se sequestrou ele? Então fica aí com ele, por que esse cara tá aí? Marque aí, sai, 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 sai da moto, sai da moto. Que que é isso mano? Se sequestrou ele? Se sequestrou ele? Se sequestrou ele? Se sequestrou ele? Ó, ó. Dá papo mano. Bota ele pra cima da favela mano, bota ele pra cima da favela. A parada é o seguinte mano ó, cortamos sua comunicação, você não pode chamar a polícia nem nada, pode crer. Tranquilo mano, tranquilo. Os cara vai ficar aí mano. Eu tô gravando aqui ó, pela da puta. Tomar no seu gente boa, seu gente boa senhor. Tonhão da Silva? Mentira, seu cu! Ah não mano, não tá vendo tão bom mano. Pra que que eu fui tentar xingar o cara mano? Nossa, foi na lata aqui velho. Caralho, tô seu fã. Fã mano, então se é meu fã, então me solta aí tio. Não, mas aí não dá não parça. Aí cê tá brincando que tá diferente aqui velho. Que isso mano, só faça uma trovada aí tio. Caralho, que da hora mano, a voz igualzinho, parabéns. Mas aí ó, seguinte, o parça te rapicou e o bagulho com nós é o seguinte. Ou cê dá o dinheiro que ele tá pedindo, as coisas que ele tá pedindo, ou senão tu não vai sair daqui. Mas que dinheiro mano? Se tira, tira do tobo esse dinheiro, mas dá essa porra pra nós. Aí chegou um cara inimigo de vocês aí, cê não fez nada mano. Quem que é lá? Passou um verdão aqui, verdão inimigo de vocês não? Verdão? Passou um cara de verdão aqui, correndo aqui porra, a quebrada de vocês. Mas eu vou mandar, não vou mandar um papo, é provavelmente meus pais já foram atrás. Cara, não dá pra ficar na sua contenção aqui. Eu quero falar o seguinte, dá dinheiro, dá o que for que cê tiver aí. Mano, a única coisa que eu tenho aqui é mil conto mano. Vai ser os mil conto. 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 Aparentemente um louco rapaz. Tô ligado que cê é monstro rapaz. Tem direito a porra. Eu não sou monstro não tio. Tu trabalha que nem um condenado rapaz, vai logo. Irmão, eu tenho mil conto aqui irmão. Meu dinheiro tá tudo no banco, tá ligado? Ah, cê deve tá tirando onda hein mano. Mano, quem é que fica dando meu dinheiro na mão mano? Ih, cara que não tem noção no bagulho. Mano, então vamo lá no banco. Onde é que cê tá falando que tá no banco, então vamo lá no banco. Mas que isso mano, por que cê tá querendo todo dinheiro assim mano? Cê já tá todo rico aí. Pega a moto dele aqui ó, segura aqui que nós vamos lá no banco. Peguei que ele falou que tem dinheiro lá no banco. Ele falou que não tem dinheiro na mão, mas tem dinheiro lá no banco. Tem, mas não é tanto também não. Tem um ar, mas não é tanto não. Tem quanto? Tem quanto? Tem quanto? Tem quanto? Tem total eu tenho 3.150 mano. Ô mano, pra cê não ficar... tem quanto? 3.150. Pra cê não ficar tão duro assim, cê vai ficar só com... 100 real mano. 100 real mano? É melhor do que nada né mano. Monta aí, monta aí nessa porra aí. Monta aí, monta aí. Demorou, demorou, demorou. Eu juro que sei que você não sai vindo dessa porra, tá ligado? Fica de boa. Eu sou de boa, tô de boa, tô de boa. Sou seu fã, mas quer dizer que não vou te... Porra, mas esse é o pior fã que tem mano, na moral velho. Cê tá me roubando, tio. Vambora rapaziada, vambora aí, bora aí, dá contenção aí. E esse véi aí mano, esse véi é contratado de vocês mano? Esse não, esse véi aqui tá parado. E por que que esse véi não foi roubado ainda mano? Vem só aí ninho, essa porra. Tem que ganhar na montadilha pra ir depois. Dá um tapa na cabeça desse véi mano. Seguinte, nós vamos pegar o seu dinheiro que vai ficar de boa, tá ligado? Vai ficar de boa, tá ouvindo? Vai ficar de boa, tranquilo, tranquilo. Vai tirar todo o dinheiro seu, tá ouvindo? Todo o dinheiro seu. Mano, tem uma estrada ali do lado, tá? Vai ficar de boa, tio. Calma aí que tem coisa aqui, pô. Olha que malandro. Tá de boa aqui, ó. Eu sei. Vai lá no banco, vai ali no caixa. Isso, isso, continua, continua, continua. Vai no caixa ali, vai no caixa, tira o dinheiro que tem que tirar. Tranquilo, tranquilo. É, vai pra tudo nós aqui. A parada é a seguinte. Você vai mandar os três mil pra mim, já é. Você dá todo o dinheiro, dá todo o dinheiro que depois ele vai repartindo. Dá todo o dinheiro pra ele. Manda aí mano. Três mil pra mim, vai. Ó, TV, FGT. Fala de novo aí, pai. Ó. Como é que é a parada aí que eu tenho que fazer o quê? Ele tá cozinhando o banco. Você vai ter que dar o dinheiro. Você percebe que você sabe como é que dá o dinheiro? Sei, sei. Mas eu vou dar o dinheiro pra um cara só, né? Vai ter o dinheiro pra esse cara aqui. Quem é o mano que eu vou enviar o dinheiro? Pra quem? Pra quem? Pra esse maluco aqui, ó. Pra esse maluco aqui, ó. Ô mano, eu quero 10k, viado. 10k, mano? Eu falei com o cara que eu tinha 3,500 e ele falou que ia ficar com 100 reais, mano. Ele falou que eu ia ficar com 100 reais, então eu vou ter que passar 3 e 400, mano. Ah, tu larga de meter o louco, Tonhão. Para de meter o louco, rapaz. Eu não tenho dinheiro não, fi. Não tenho dinheiro o quê? Irmão, eu comprei aquela moto agora. Eu nem usei direito, eu nem paguei tudo ainda. Então, mano, aquela moto valeu dinheiro. Mas se você tem dinheiro pra comprar essa moto, eu tenho dinheiro pra comprar essa moto. Não, eu juntei quase tudo que eu tinha pra comprar a moto, velho. Não, 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 não. Cala a boca, eu não tenho dinheiro pra que tem mais dinheiro. Deixa eu falar. Vai dar o seguinte, mano. Nós ímos a conta bancária, você tem exatamente onde ficar na sua conta. Vai dar o seguinte. Você vai sacar 10k, vai passar pra mim. Pode crer. E eu só porque... Tamo junto, cria. Tamo junto, cria. Valeu, moleque. Tamo junto. Valeu, moleque. Tamo junto, mano. Como é que ele sabe que eu tenho uns em casa, mano? 2, 2, 2, 2, 2. Temma tá pesada. Temma tá pesada. Então, meu camarada. Valeu. Só porque eu gradei com você. Só porque eu gradei com você, mano. Você vai passar uns 10k. Não vou pedir uns 11, não. Então, saca aí fazendo favor, mano. Tô até pedindo por favor, mano. Por favor, mano. Por favor, mano. Você pode ver que os caras não tão muito felizes hoje não, mano. Os caras não tão muito felizes hoje não, mano. Os caras não tão muito felizes hoje não. Não, hoje eu cheguei no lugar. Hoje eu cheguei só o odio, viado. Cheguei só o odio aqui no servidor. Coletio, zão. Vai deixar eu pegar a parada, não? Pode bater nele, viado. Pode bater no tonhão. Pode bater no tonhão. Pode bater no tonhão. Pô, mano. Mas vocês são hacker também, mano? Como é que vocês sabem que eu tenho dinheiro aqui, tio? Tamo, porra. 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 Mas de novo, mano. Aí eu vou ficar aqui parado então, mano. Não é menor, caralho. Pode ficar batendo nele. Vai lá, Tonhão. Pode ficar batendo nele. Tá ouvindo, mano? Caralho. Caralho, vai 3 e 4 mil. Coletividade, caralho. Coletividade. Não, não passa daqui. Coletividade é um bagulho, pai. Você tá vendo aí, né? Você tá vendo aí, Tonhão? Os caras estão no veneno. Mano, eu tô transferindo dinheiro pra alguém, velho. Meu Deus do céu, o que eu fiz, velho. Eu tô transferindo dinheiro pra alguém. Não, não, não. Fica na coletividade aí, né? Descante aí, ó. Vendo pro lado. Vou, 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 vou. Vai logo, dois divisas essa porra aí, mano. Então, mano, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Que aconteceu uma coisa muito filha da puta aqui, tá ligado? Não vem, não vem batapapa. Não, não, na real, na real, na real. Eu fui sacar, só que sem querer... Só que sem querer. Eu transferi o dinheiro pra alguém, mano. Eu transferi o dinheiro pra alguém, mano. Ah, dele. Ah, dele. Puta que pariu, mano. Eu tô com... Ó, se você quiser, eu tô quatro mil na mão e mil no banco. Agora que eu fui ver, mano. Agora que eu fui ver, mano. Olha aí, olha aí, olha aí. Pode olhar, olha pra você ver, mano. Olha aí pra você ver, mano. Deixa eu dar uma rendinha aqui, calma aí, calma aí. Caralho, mano. Nossa, eu pensei que eu tava sacando dinheiro, velho. Eu tava mandando pros outros. Tem dez aí, viu? É dez aí, viu? É dez aí, eu tô... Tem dez aonde, mano? Me fala aonde. É dez aí. Aonde? É dez aí. Calma aí, calma aí, então. Calma aí. Eu quero ver onde que tá aqui esses dez. Não, pode dar uma... Aí, tá aí. Na próxima eu vou te dar uma coroneta com essa faca aí. Ô, mano. Você tá brincando comigo já. Eu vou ter que te matar, mano. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Só dar mais uma olhadinha aqui. Calma aí pra mim, né? Eu tô te falando, mano. Não tem. Tô com mil e oitocentos e quarenta e nove mais quatro na mão, mano. Ô, Tonhão. Ô, Tonhão. A parada vai ser o seguinte, mano. Tá tirando. Na real, mano. Eu mandei esse dinheiro pra alguém, velho. Eu não sei porque, velho. Ô, Tonhão. Ô, Tonhão. Escuta aqui, mano. Ajoelha. Ajoelha, Tonhão. O que é isso? O que é isso? Não precisa disso, não. Calma. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Dá pra pegar o dinheiro de volta pro banco. Ajoelha. Nós já estamos conversando. Fih, nós já estamos conversando mais de uma hora aqui, velho. Quero que você faça logo o bagulho. Nós estamos conversando. Eu tô falando pra vocês, mano. Por isso eu queria enviar o dinheiro pra alguém, velho. Ô, Tonhão. Ô, Tonhão. Quem? Sabe quem cedeu? Sabe quem cedeu? Sabe quem cedeu? Então, mano. Eu não cliquei em ninguém. Eu cliquei em transferir. Mas ele saiu do meu dinheiro, velho. Como é que você não sabe o que é o cara? Ô, Tonhão. Ô, Tonhão. Como é que sua mãe chama? Que? Como é que sua mãe chama? Dona Leila. Leila, então. Você gosta dela? Você gosta dela? Sim, mano. Ó, sabe o que eu posso fazer, mano? Eu posso tentar ligar pra caixa e ver o que aconteceu, mano. Mas meu dinheiro... Não sei o que aconteceu com ele, não, velho. Qual... 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 Me fala o lugar da sua residência, mano. Fazendo, por favor. Qual o que aconteceu? No momento, eu tô morando na minha moto, senhor. A única coisa que eu tenho é minha moto. Ajoelha, 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 por favor. Que isso, mano? Té, aperta aqui aí. Ajoelha, mano. Ajoelha, ajoelha. Que isso! É o momento mais desesperado. O momento mais esperado, é o momento mais esperado. Não precisa disso, não. Dá para pagar mais. Reza, Tonhão. Reza, Tonhão. Não precisa disso. Reza, vai, vai. Reza, Tonhão. Esse velho desgraçado tá aqui ainda. Filha da puta Caramba Que isso Que porra Que porra é essa Sai daí de menor zero Viu se você tava em cima dessa moto aí não Porra Ah mano porra eu perdi a porra Mano pra que quem veio dinheiro Deixa eu mandar ali mano RP Não não posso Morri né Morri eu não posso lembrar daquilo Quase que eu faço anti-RP Mano do céu Onde que foi meu dinheiro Cara Eu perdi minha moto Roubaram minha moto Enviei dinheiro errado E agora mano O que que eu faço tio Não sei o que eu faço Olha lá meu dinheiro do banco 1800 Dinheiro na mão 4 Barbaridade velho O que que eu vou fazer agora mano É rapaziada Espero que você gostar do vídeo Deixa o like Compartilha aí E eu não sei mesmo o que que eu vou fazer mano Vamos ver Vamos ver se vai dar pra recuperar essa moto Deixa eu ver se eu tenho Ah é não tem como mano Como é que eu vou fazer mano Eu não sei nem onde tá a moto tio A moto A moto já era mano Perdi tudo velho Não sei o que vai acontecer com aquela moto Então Deixa o like Compartilha Valeu falou E eu vou ter que trocar essa skin Fui Salud Música 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 E aí